A gente vai encerrando um grande programa, um programa, uma lição de escatologia. Qual é a aplicação disso para nós hoje, cada um de nós, e eu prometi voltar com o Senhor. Rebeca, sobre a questão, o pensar escatológico me faz voltar lá a Jesus. E a igreja primitiva, ela já pensava o seguinte, a Cristo está voltando neste tempo. Eu não quero com isso dizer que não estamos próximos, longe de mim isso. Eu sei que as coisas estão todas interligadas, realmente quando lemos, precisamos. Só que eu acredito, Deus quer que a igreja pense que Cristo volte no seu tempo. E esse sentimento do pastor, o nosso sentimento, o do povo, das igrejas, é assim que tem que ser mesmo. Mas a reviravolta, a história pode dar uma reviravolta e pode ser posterior. Senhor, eu aqui posso ser o único pensando o contrário, eu não quero determinar. Mas eu acredito que Deus, ele sempre coloca no coração do povo dele que ele vai voltar naquele tempo. E quando Jesus acende aos céus, as pessoas dizem, ah, ele está voltando amanhã. E por isso eles, porque o evangelho tem que ser vivido intensamente. E a gente tem que aproveitar essas oportunidades, sim, aproveitar e entregar para a igreja. E ver que muitas, tantas dessas coisas, das profecias bíblicas, efetivamente, têm se cumprido. E de uma forma assim que, maluca, por assim dizer, que a gente fala, não, isso aqui, como é que vai acontecer isso? Não que a gente ouvir, mas como é que vai acontecer isso? E no entanto aconteceu, está acontecendo antes do nosso... Por exemplo, os acontecimentos dessas semanas passadas, essa migração, é uma coisa... O mundo não sabe o que fazer, está diante de uma coisa, um mundo tão preparado, com tanta diplomacia, está impotente. Eu acredito também que no momento da segunda guerra as pessoas pensavam a mesma coisa. Eu acredito também que no momento em que o Islã toma Israel, eles também pensaram a mesma coisa. E eu acho que na história nós temos momentos que está tudo muito ligado a interpretação. Então, cada dia é mais próximo, de qualquer forma. Eu acho sim, com certeza. Muitíssimo grato pela participação do programa. Pastor Edson. Pois é, o tempo escatológico não é cronológico. O tempo escatológico é o tempo da plenitude, é a plenitude de Deus. Então, a medida de Deus precisa ser cheia. Ele falou isso para Abraão no capítulo 14, no capítulo 15 de Gênesis. Ele disse, quando Abraão tem aquela visão, fica apavorado, enfim, daquela aliança que Deus faz com ele naquele capítulo, Deus vai fazer um resumo da geração de Abraão e vai dizer para Abraão, quando a medida dos amorrios estiver cheia, os teus descendentes voltarão para cá. E isso durou 800 anos em média, por aí. São gerações que passaram. Quase um milênio. Só no Egito foram 400 anos. Então, aí, quando essa medida enche, porque Deus é justo, Deus não vai agir com base numa injustiça. Então, é preciso que a medida enche. E o que nós percebemos é que essa medida está se enchendo. Porque a partir do momento em que a gente percebe aonde o mundo está chegando, como o pastor citou, não só o problema da questão da liberação que foi feita nos Estados Unidos, mas até porque uma escrivã foi presa por causa disso. Sabe a coisa toda? Toda essa reviravolta acontecendo no mundo, a gente percebe que a medida está enchendo. E quando a medida de Deus encher, a plenitude chegou. E aí não tem jeito. Nós cremos que Cristo voltará e Ele voltará. Não tem jeito. E nós vamos vê-lo voltando, como a Bíblia nos afirma. E os acontecimentos finais estão aí. Eu creio que esse é o momento da história em que a igreja precisa fazer essa leitura escatológica. Jesus nos alertou quanto a isso. Ele disse que o mundo estaria dizendo paz e segurança. Mas a igreja não. A igreja não seria pega de surpresa. Ela tem os sinais do tempo e ela precisa ver os sinais do tempo. Ela tem que viver nesses espíritos que Jesus... Muito bem, pastor. Pastor, dois minutos. Foram dois para cada. Eu acho que o pastor foi brilhante, lembrando a questão da plenitude de Deus. Ele, inclusive, responde o pastor. Porque não é em toda época que Jesus iria voltar. Claro que Paulo, escrevendo aos textos alunicenses, falou que Ele não voltaria antes que entrasse a grande apostasia. E a grande apostasia não estava ainda acontecendo no primeiro século da igreja, embora houvesse problemas também com a igreja no primeiro século. Nós estamos vendo hoje, na nossa geração, a convergência profética para se alcançar a plenitude. Você aqui para nós, você não acha que as medidas de Deus já estão lotadas com este mundo que está aí? O calendário profético não é romano, meu filho. A igreja não é vista de Gênesis a Malaquias. Procure igreja aqui, ó, de Gênesis a Malaquias. Toda essa cronologia, toda essa plenitude, converge para Israel e para o Cristo judeu, Jesus Cristo. Yeshua Hamashia, o judeu que está à destra do Pai e que já está com suas malas prontas para voltar nessa geração. Portanto, eu quero deixar um aviso para você, crente, arrume as tuas bagagens, lava as tuas vestes. Tuas bagagens espirituais, bota a tua casa em uma ordem. Se encontra com o Espírito Santo, para que os teus ouvidos se desimpeçam, para ouvir o soar da última trombeta, porque eu não tenho dúvida disso, queridos colegas, querida Rebeca, queridos telespectadores, que Jesus está voltando. E isso são os nossos dias. Todo o quadro escatológico, para quem conhece, estuda a Bíblia profunda e pede misericórdia ao Espírito Santo para receber revelação, está acontecendo nesta geração. Deus te abençoe. Paulo em Tessalonicenses fala, Aqueles que estiverem mortos no Senhor, nos precederão. Jesus vai vir para mim, se eu morrer primeiro, antes que Ele venha, de qualquer forma, pastor. Eu tenho que estar preparada. É isso mesmo. Jesus voltou ali para mim. É isso mesmo. Porque ali acabou a minha oportunidade. A oportunidade, enquanto eu estou viva, de confessar Jesus, de aceitar Jesus. Ele é o Filho de Deus, Ele é que pode me salvar. Então, o dia oportuno de salvação, de despertamento é hoje. Independente, porque Ele pode vir se eu estiver viva. Mas se eu for antes, então, para mim, ali acabou, cessou. Mas nem por isso eu vou ser esquecida. Eu precederei. Quer dizer, é um negócio para a gente parar, pensar e despertar. E a gente termina o programa. Eu adoro. Mas eles cantam muito. Flávio dos Levitas. Vamos lá. Se eu cheguei até aqui, meu Deus, foi porque a Sua mão me sustentou. Amém. Eu já passei por provas que jamais pensei que passaria. Estive na fornalha e nela não morri queimado. Passei pelo deserto, mas cheguei aqui do outro lado. Tudo porque a Sua mão me sustentou. Tudo porque a Sua mão me sustentou. Tudo porque a Sua mão me sustentou. Tu és meu socorro na hora tão busca. Tudo porque a Sua mão me sustentou. Tudo porque a Sua mão me sustentou. Só por isso, meu Deus, só por isso, meu Deus. Só por isso, meu Deus. Quando penso está tudo acabado A sua mão me sustenta Se não vejo solução pro meu estado A sua mão me acalenta, meu Deus Quando penso está tudo acabado A sua mão me sustenta Se não vejo solução pro meu estado A sua mão me acalenta Quando penso em sua mão me sustentou Quando penso em sua mão me sustentou Pra tudo que eu passei tem uma explicação Pois sei que nada foge ao controle das suas mãos Se hoje estou de pé, não é um mérito meu Mas sim porque fui sustentado pelas mãos de Deus Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau